Ano passado, eu fiz uma indicação para o nome do campo da Flor da Vila. Aí o prefeito fez o projeto de lei, porque cabe do executivo, mas foi uma indicação minha. A gente estava conversando lá no domingo, no Areião, e aí você falou, que foi a ideia sua, podia pôr o nome do campo da Flor da Vila ali, do Mauriti, que fez muito pelo esporte na Flor da Vila. E aí eu falei, não pode, porque pessoa viva não pode nomear bem público. E aí a gente conversou lá no domingo e sugeriu o nome do Maurício Kisuko, que também é muito justo. E é um cara que trabalhou muito pelo futebol também, jogou bastante, um cara envolvido com esporte, e tem todo o mérito para ter o nome no campo do futebol do Flor da Vila. A gente conversou, como diz você, a lei não permite a pessoa estando viva. Mas eu acho que para Flor da Vila o nome do Maurício está bem representado. É um cara que sempre jogou em time da Flor da Vila, desde molecada, jogou no veterano na Flor da Vila, é um cara conhecido no meio do esporte, é um cara que todo mundo gostava, mas tem um que possa falar um A dele. Eu já tinha bastante colega, um dos poucos que eu sentia a morte foi a dele, porque num tempo meio difícil da minha vida, foi um cara que sempre esteve junto comigo. Ia na casa dele, conversava com ele, era um cara muito gente boa. Se é na marcenaria lá, preciso de uma furadeira, já da furadeira, a broca, o prego, a parafuso, a bucha. Era um cara que tinha um puta de um coração. Até hoje, é as coisas de Deus, porque fala a gente, que Deus me perdoe, não vale muita coisa, nós ficamos aqui. As pessoas boas vão embora. Tem até uma música, acho que do Legião, que fala, os bons morrem antes. Então, senti demais. E isso eu não vou em velório de ninguém. Eu não gosto de em velório. Eu fui no dele e ainda fiz a questão de pegar numa alça do caixão. Porque é um cara que eu senti muito, senti, senti. Gosto muito de Cido, irmão dele é parecido. Cido é parceiraço. Cido é parceiro. O que eu tenho mais convivência. Cido, às vezes, fica bravo comigo. Eu tenho mania de reclamar mesmo, é mania de técnica reclamar. Mas Cido não é uma procuração, Cido é de boa. Mas é um puta num parceiro do caramba. Maurício era outro parceiro. Mas é assim, né? Está bem representado o nome do campo do Maurício. Devia ali ter... Fazer um torneio de vez em quando. Um campeonato, alguma coisa. Precisa. Precisa. Mas assim... Tem que ser uma coisa que... Como bem ou mal precisa de um investimento, você vai comprar um troféu. Um troféu médio, uma coisa nem tão grande, já vai 500, 600 reais. Troféu é uma coisa que está muito cara. Aí o time que muitos não têm nem jogo de camisa mais. É um que reaproveita para o outro, que reaproveita por um. Mesmo no Flor da Vila, nesses cinco anos, quantas vezes a gente pagou ou por vaquinha, ou um dá um pouco mais, outro dá um pouco menos. e com a vontade de participar, sem ter um ônibus para jogar, porque a gente joga Barra do Turvo, Pedro de Toledo, Miracatu. E às vezes não tem condução, é mais seguro, seria mais seguro ir no ônibus ou no micro-ônibus, mas não tem apoio zero, né? Então, isso também acaba desanimando, porque muitas pessoas que até fazem parte do time não tem o carro, ou já fica pesado para pagar a gasolina para ir para a Barra do Turvo e voltar. Então, exige um esforço, tanto de tempo, de vontade, e financeiro também. Sim, quando o apoio não existe, a gente precisa se esforçar mais nessa questão, para fazer acontecer. E aí, manter a continuidade num campeonato, porque fazer também só uma vez, um torninho e parou, não faz mais, também não tem esse efeito, né? Sim. Então, tem que ser constante. Então, aí a prefeitura é muito importante para esse investimento no esporte, e essa constância nos campeonatos, que aí traz o bem-estar também, né? É porque ele vai ter no mínimo um campeonato livre por ano, um livre de salão. tentar fazer pelo menos um livre de, sei lá, 40 a 60 ou a 50, misturado com a em 5, limitando por idade. Porque aí você cria o costume do pessoal começar a jogar campeonato, tentar voltar a fazer time, essas coisas, porque o que vai acontecer com nós? Vai acabar. Até que um dia vai acabar. Acaba. Porque não vai ter quem... É, não tem sequência, né? Não tem sequência. Até o que a gente falou do time de Eldorado, de Eldorado, desculpa, de Guap, que tem um investimento no campeonato ali, constante. O time que jogou lá no 20, já vai para o 30, que vai para o 40. No 50, então, eles estão moendo e jogam junto há 30 anos. Então, é uma diferença na qualidade muito grande. Inclusive, até na forma física dos caras, né? porque nunca pararam de jogar bola, continuam fininho e aí acabam vencendo tanto na condição física quanto na qualidade técnica, né? Acaba a geração. Acabou a geração do pessoal da Forna Vida? Acabou o time da Forna Vida. Acabou a geração do Butujuru? Acabou o time do Butujuru? Acabou. Acabou a geração do Juventude, que é o time da cidade? Acabou a geração. Então, vai morrendo. E a gente que gosta do esporte não pode ter essas coisas para, né? Tem que sempre tentar estar pelo menos movimentando, né? Fazendo um joguinho que nem o jogo de 50, porque tem como gente tem jogo, a gente manda nossos jogos no Larri, mandou no ano passado. Chega lá, tá cheio. O pessoal pergunta vai ter jogo, não tem jogo, não tem jogo. O pessoal vai assistir. Sempre tá cheio. Então, o pessoal quer ir assistir, o pessoal quer ver, mas não tem. É, a gente ter também um campo iluminado, por exemplo. Tem dois campos de futebol. no verão, já escurece um pouco mais tarde e é quente aqui, né? Podia ter lá o campo iluminado, bola à disposição e junta o pessoal da vila e faz um rachão lá e brinca sexta-noite ou marca de quarta e sexta. Tinha que ter essa essa situação, só que ela tem que ser provocada, tem que ser incentivada por alguém. e aí a prefeitura é o principal canal porque aí ela já abre o campo, tem que providenciar iluminação lá porque a gente tem dois campos sem iluminação. Até quando veio a iluminação, pelo que eu lembro, veio para o campo da flor da vila, aí dividiram metade das lâmpadas para um lado, metade para o outro e os dois ficaram escuros. Não resolveu, né? E é um investimento que não é uma coisa absurdamente cara, é viável de se fazer e precisa ter esse investimento. Agora, falando do esporte também, ginásio da flor da vila, hoje eu vi um vídeo chovendo dentro e como está chovendo desde quando fizeram a reforma lá, né? Que é parafusaram na calha da telha onde corre a água e pinga dentro. Mas além de chover dentro, metade, quase metade das lâmpadas estão queimadas. E é uma coisa simples. Tinha que trocar lâmpada, tinha que ter um mínimo de condição, né? A manutenção tem que ser feita, né? É. Meu Deus. O pessoal do vôlei adaptado lá tem campeonato escuro. Eu fui assistir o jogo de basquete, o campeonato de basquete da molecada, acho que 15 anos, escuro o ginásio. Tem uns três meses, mais ou menos. Acho que foi no meio do ano. Muito escuro. Então, isso tem que ter uma atenção especial na questão da manutenção e tudo mais. E aí, para esclarecer, eu estou o vereador, né? Eu não sou o vereador, eu estou o vereador. O vereador não tem como ou a Câmara, não tem uma equipe de obras que vai lá, vamos lá, vamos trocar a lâmpada. O que a gente faz ou o nosso papel é cobrar que se faça, é solicitar que se faça, é indicar, mas não faz, né? A gente não tem a escada, o recurso da lâmpada tem que ser comprado pela Prefeitura porque a Câmara não faz licitação, né? Então, e a gente vem cobrando constantemente, mas tem essa falha aí na manutenção, a gente não tem um equipamento para roçar o campo, tem que pedir emprestado da cidade vizinha, e não é falta de dinheiro, é falta de prioridade. E se a gente junta tudo isso que precisa fazer, trocar a iluminação do ginásio, comprar uma roçadeira decente para o campo, as bolas, sei lá, eu vou chutar um número, 100 mil reais, arrumar a quadra do Butujuru, 120, sem o piso, com o piso deve dar uns 150. Para efeito de comparação, já foi gasto em asfalto mais de 10 milhões. Então, põe lá 10% do asfalto, você resolveria o problema de todas as quadras do... põe a quadra do centro para funcionar, põe iluminação, carrinho para roçar grama, e aí eu vejo realmente como uma questão de prioridade que a gente precisa voltar a dar para o esporte, né? Porque não tem como você ter um campo de grama, gramado, você não tem máquina para cortar grama. Tem que roçar constante, né? Não, entendeu? É básico, é igual a iluminação de um esporte, vai queimar durante os meses ou o ano, vai queimar uma porque tem que criar energia, então você tem que estar preparado para ter vistoria, vamos trocar. Você não pode deixar chegar num ponto desse. Eu não sei se eu sou leigo, não sei se a prefeitura é tão engessado assim, porque não é... em todas as gestões praticamente é a mesma coisa. Parece que não muda. Assim, parece que é o mesmo enredo. É o mesmo enredo. E isso é verdade. É o mesmo enredo. porque se você tem um ginásio de esportes ou tem o campo iluminado, você já tem que comprar a lâmpada e deixar a lâmpada ali. Não pode ser assim, ah, queimou a lâmpada, tá. Aí você vai abrir um processo de licitação e isso é demorado, é burocrático. Você fazer o edital, lançar o edital, aguardar 30 dias, ter a empresa que ganhar, aí a empresa vai entregar em algum momento que está no contrato e vai receber depois. Então, isso leva muito tempo. Isso é o tempo de lei. Mas se você fizer isso antes, você já tem 10, 15 lâmpadas de estoque. Vai queimar? Você vai e troca. Antes de acabar a lâmpada, já faz o novo edital para comprar, para repor. Mas o que acontece? Você acaba e fica lá e... Ah, só uma queimada, depois só duas, três. Hoje a gente tem em torno de 13 lâmpadas. Falando nisso, eu queria tocar no assunto com você. a educação é crianças especiais. Eu tenho uma filha que precisa cuidar de especial. É que nem eu falo, começou no letivo, a gente não pode começar no letivo para depois correr atrás dele. Eu falo acompanhante, não sei se é... É auxiliar de vida escolar, a VE. A D. Então, a gente não pode começar a aula para correr atrás. Tem que estar planejado. Eu acho que todo setor tem um diretor. Tem um diretor de esporte, diretor de educação. Tudo tem. Todo setor tem seu diretor. Se vem de um ano para outro, você já sabe, já sabe, eu chamo de uma planilha as crianças que vão necessitar. Podem vir crianças novas? Podem vir crianças novas de um ano para outro. Sim, mas você não pode começar um ano para você começar a correr atrás dessas acompanhantes. Eu falo dessas acompanhantes. Você habilita habilitação para contratar. Essas coisas não podem. Você como diretor responsável para a educação já tem que estar com o passo na frente. eu tenho tantas crianças que eu preciso de tanto. É assim, desse jeito que eu preciso. Porque você é o diretor. Não adianta você ganhar uma eleição, me pôr como diretor, ser de esporte do que for. O campo precisa de uma roçadeira. Eu vou pedir uma roçadeira para a Robson. Eu não. Vou perturbar a Robson para a roçadeira. Eu não. Ah, precisa trocar a lâmpada. Eu vou lá e comendo. Não. Eu não sirvo para isso. É sua responsabilidade botar no patel e apresentar ao seu chefe imediato. Se ele vai resolver ou não vai resolver, parece que fica o medo e você vai falar com a pessoa mas eu... Pô, medo do quê? Cargo? Você vai pegar cargo? Cargo para... É temporário. É temporário. Tudo isso passa. Todos me conhecem o trabalho no Correio. Fui carteiro PDS, ciclista, motorizado, veículo e supervisor. Já passei, já me ofereceram chefia da agência. Nunca quis. Uma, porque eu falo isso é função. É função. Hoje é sua, amanhã não é mais. A função é da empresa. Ela te dá e ela te tira. Não é por causa da demanda de me tirar a minha função que eu não faço falar o que eu tenho que falar e fazer o que é certo. Entendeu? Isso que às vezes eu vejo assim, eu vejo assim no nosso município às vezes. A pessoa deixa de falar, deixa de se fazer. Ah, mas se eu falar para ele, mas e aí? Pô, mas e aí? Eu tenho que falar. Gosto. Você me pôs no cargo, você confia em mim porque você quer a minha opinião. Não é? Ou você quer um bobo? E o seu trabalho, o seu bom trabalho lá na ponta, reflete no trabalho do gestor. Quem recebe o serviço é a população. No caso, por exemplo, da AVE ou da falta dela, se a diretora da escola não pediu para a secretária da pasta, que não pediu para a diretora e que não falou com o prefeito, quem está sofrendo na ponta é você. Então, não é um bom serviço. Então, quem está lá e que está nessa linha direta tem que fazer esse caminho para sanar esses problemas e essa necessidade que tem. E, às vezes, acontece isso. Por medo de, vamos chamar, bater de frente, de pedir uma condição melhor, não rola. Um exemplo que eu vejo é a Soelen no esporte. Levando para o esporte de novo. A Soelen se desdobra em 200. Ela dá aula de ginástica, dá aula de basquete, dá aula de futebol de salão, está lá com os meninos no futebol de campo, está limpando o ginásio, corre atrás da lâmpada, sozinha. Precisa ter um apoio, uma estrutura para poder fazer o trabalho. Porque ela fazendo essas coisas, como que ela vai gerenciar? então, fica muito difícil. Para uma pessoa só é impossível, né? E ela, dentro das condições dela, faz um excelente trabalho no esporte, mas totalmente limitada em função da falta de estrutura. Não tem um carrinho para roçar o campo. Então, isso precisa ter um olhar diferente.